Para alisar para as nossas famílias e de fé, com alegria, vamos receber a transição de heredada, presidente e a santa missão para o bando e também a imagem da Sagrada Família, cantando o monelho. Amém. 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 a liberdade de coração e filhos para a nação de crianças e profetas. Por lá os assuntos que possamos obter o de um bom corpo, a unidade e o Espírito Santo. Amém. 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 A Palavra do Senhor foi me dirigida desde as pernas. Amém. 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 A gente, filho do povo, prepara-te com a bagagem de uma semana, em que ele tinha, na vista deles. E libera-te com a bagagem de estar, na vista deles, para outro lugar. Talvez, esteja a missão ou qualquer vez. Libera-te tirar a bagagem de um dia, na vista deles. Como se fosse a bagagem de uma semana, mas libera-te com a bagagem, na vista deles. Como se fosse a bagagem de um dia, como se fosse a bagagem de uma semana. A parte, como se fosse a bagagem de uma semana, no grupo, saiu escuro, carregando a bagagem das portas do diante deles. E amanhã, a palavra do Senhor foi o dirigido da destes dedos. Filho do povo, não te perguntaram os da casa de Israel, mas a gente de Belge? O que estávamos fazendo? Diz-lhes, assim que fala o Senhor Deus, e chorado, curado, refereceu ao príncipe de Belge também. E a tua casa de Israel, que está na cidade. Diz-lhes, eu sou o sinal da voz. Assim como eu disse, assim será feito com eles, e não ative o senhor mais linda. O príncipe que fez para o filho deles, levará para a bagagem das portas, e se herá-los tudo. Para o mundo, curado, para os terem poder. O príncipe, que o virá do rosto, para não perder os seus olhos, o maiz. Falamos assim. Graças a Deus. Salmo responsorial. Todos. Das obras do Senhor, não se esqueçam. Todos. Das obras do Senhor, não se esqueçam. Mesmo assim, esteitado é pronto, recusando-se a guardar os seus desejos. Como os seus pais, se transviaram, e eu caí, como um mago, enganador, de volta atrás. Das obras do Senhor, não se esqueçam. E que estavam com seus lugares altos. Provocaram-lhe o senhor e com seus ídolos. Deus ouviu, e enfim, faleceu-se contra eles, e repeliu o contorno de sermais para ela. Das obras do Senhor, não se esqueçam. E pegou a sua arte ao patimento, e as mãos do inimigo, e a sua dor. Fiz, tristest, o contube-lhe, feliz-parco e com a sua herança e compreceu-se. Através do Senhor, não se esqueçam. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Desconto o banheiro do que eu fiz. Mas essa é a sensação quando Jesus começou a falar de fazer. Falou para o nosso Deus, o Senhor perdoou. Deus perdoou os homens, a princesa e as suas palavras, o que você tem que ter, também para tomar o bem que quiser, porque, peguei, peguei. Depois que Jesus falou lá no final, a mentira se chega a ver Jesus e me pergunta quanta vezes eu lhe devo perdoar? E cita o número que serve, porque a Sagrada Escritura fala para o Senhor, como é que está na atenção? E coloca-se no Senhor, procura-se com o seu domínio do pecado, porque nós podemos conseguir algo. Justamente por ser um número, por ser de nós, por ser de sacramentos, por ser o número que a Sagrada Escritura do Senhor, por ser de nós, por ser de nós. Quatro vezes eu lhe devo perdoar. Chegando ao domínio, sete e sete e sete e sete e sete, Jesus, nosso Filho, santo do bom de Deus. Porque se nós, nos santo do bom de Deus, nós, com nada de chegar ao domínio, até aqui, não se aproxima mais. O número único que vai ter ao que Deus é. O rei e 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 o rei. E como Deus não nos dá, como Deus, um mais um são dois, um Deus nos dá, com qualidade, e a misericórdia, de ser infinita, não nos imprimos, não se pode nos dar, e como se larga. Então, Jesus, 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 não, que ideias perdoadas, não, até sete e sete, mas até, setenta e sete, que, traduzindo, significa, até no ar, porque, a essência de Deus, é o rei e o rei e o rei. Diante de um argumento profundo, diante do Espírito, e do Espírito, e do Espírito, e do Espírito, que Deus não resiste, é o rei e o rei. E não, nem se sabe que nós, como cristãos e cristãs, devemos usar a misericórdia de Deus, para nos nossos irmãos e mais. Dizia hoje uma mulher, a um casal que me procurou, que Deus é misericórdia. mas, a misericórdia de Deus, Deus é eterno, mas, a misericórdia de Deus, é condicional. Aconteceu o que Deus exige, para que Ele nos possa curar, e nós, os atores, a misericórdia. Ouvimos um diagébio, no final, a misericórdia de Deus, assim que Deus agirá para nós, se pode não nos preguar, os nossos pecados. Então, para que nós, façamos a misericórdia de Deus, e os irmãos e os irmãos, e os irmãos, é necessário que Deus, se venha a misericórdia de Deus, se venha a misericórdia de Deus, se venha a misericórdia de Deus. e Deus, tem necessário que, eu que não fale a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, que eu não seja público, que eu desistir de Deus. E se eu for, então, que eu fale ao meu irmão, e o aborre. Essa é a misericórdia de Deus, o que hoje é a misericórdia de Deus, quando Jesus dizia, se você vinha que o seu mal fazia o pecado, e se ele puder ouvir, tu terás de lembrar meu irmão se nós pudermos escutar, não pudermos ouvir, só uma escuta de mais uma pessoa ou de mais uma pessoa ou de mais uma pessoa que confere para ela se ela nos ouvir, vós teres de lembrar o vosso irmão, a vossa irmã se a voz dela pudermos escutar, irem formar a igreja se mesmo a igreja pudermos escutar, vá para a nossa igreja, vá para a nossa igreja ou vá para a nossa igreja, vá para a nossa igreja mas também, é necessário que saia de algum lugar e vá para a nossa pessoa e, ouvir bem você, três, 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 eu não acredito isso que você fez é assim que vocês estão a fazer? ou, a verdade seria a pergunta da pessoa que falhou você está lá no ar 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 você está lá no ar 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 Quando o marido, a mulher, vira o número da esposa e fala com ela, por causa desse mal, por algumas coisas, alguns comportamentos, algumas dúvidas, quando ele vai falar com ela, o marido diz aos amigos, às amigas, que a esposa vê lá no tempo que é assim, ouve aos irmãos da esposa, aos parentes da esposa, visto em sujar a sua propriedade, quando ele tem que se falar com ela, pai, pai, eu não vou nos ver em que isso não fez. Mas existe. A mãe de você vai falar com seu pai, para atornar os p什么ites de uma vez, porque de causa de umGod. a mãe de você vai fazer o que você conta com moda, vai trazer no poder, vai trazer no poder, vai trazer no ar, no ar, no Ar, no rio, no c , isso se chama popó. Isto não ajuda, não, para o Senhor e até o Senhor. O contexto de hoje, o contexto de hoje, sempre que Jesus diz, que a morte do Senhor e do Senhor. Sobre este, então, que nós vamos falar, vamos colocar na cabeça, que é exatamente uma cópia, que não é que tem na igualdade. Quando Jesus chama de parábola, que o rei queria ajustar as contas, essa parábola diz respeito aos fracos leitos, ao juntamento final, ao juízo final, de que essa parte do juízo final encontrou uma armação com a corretora, com a corretora, com a corretora do Deus. Diz a autofélia para que ele use uma ação simbólica. Faça a rocha, a periferia, abra o pulado, e de novo, passe para o pulado, com a cabeça pulada, porque o povo, a cabeça pulada, não é um problema. O povo que não queres cuidar, o povo que não queres cuidar, o povo que não se queres dirigir, o povo que está agarrado, preso, com os meus amigos, não queres cuidar da vida. Fazem que, de fato, eles, vejam aqui, nós somos viajantes, estamos encontrando em viajar, tudo o que nós ouvimos, vemos, tudo o que nós conseguimos montar aqui, tudo isso que é vai virar. A única coisa que nós trabalhamos em nós, primeiro, é a fé. é a esperança, é a caridade, é a caridade, as três estruturas purais, fé, esperança e caridade. E isso, essas três estruturas, a fé podia, não é nada. A esperança podia, vai chegar ao fim. porquanto, o Deus que vê, então, Deus queira refletir, já está presente. A época, ainda vai ter medo, porque, na verdade, é o amor, porque Deus é amor. E esse Deus, que é amor, é perdão, é desigual, é compaixão, é ternura, é bondade, é o senhor, não convive com o velho, com o velho, com a minha filha, com a do lado do velho, com o outro, com a vingança, com as velhas, com tudo aquilo que a gente faz, que não nos constrói, não nos comunicar. E por isso é que precisamos, com a família, aqui em família, marinho, escola, e filhos, precisamos, que nos estabelecemos um diálogo, bem rápido, um diálogo, transparente, um diálogo, que nos faça próximo, um dos outros, na família, não pode, que é ser velhos, ninguém pode estar, fazendo planos, sem que o outro saiba, e por isso, e como família, nós vivemos, sempre nos vamos explicar, a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, eis a razão, porque, quando nós vamos, na missa, a namorada, no meu nome do Pai, eu comigo, juntos, repreendíssimos, essa é a cantora, Jesus, Maria e José, e minha família, vossa é. Que eu, como homem, me concordo como José, e que eu, como homem, me concordo como Maria, e que eu, como filho, me concordo como Jesus, cada um do nosso, então, alguém, que tem que ser identificado, se você, vai, deve ser identificado, com você, se você, tem que ser identificado, vai, vai, e se você, é filho, deve ser identificado, com Jesus. nessa mútua, nessa mútua, por comunhão, nesse mútua, subterregada, nessa mútua, comissão, nessa mútua, равствуйте, Segundo que, se eu, como homem, esta mútua, não se ela tem que ser nítica, e se eu não, como homem, se eu, como homem, entendeu, não se ela tem where, se ele tem aya, atlaựa, straw, ontém vai anya, jonca, Amamos hoje, perdoai a paz de Deus, amai a paz de Deus e amaios, compreendei a paz de Deus, acertei a paz de Deus, acertei a paz de Deus. Vamos então, perdoar a nossa situação, esperando que mostre que a Sagrada Família seja a luz, seja, como sempre, o nosso dia a dia, a fim de que, como família, não de família, família de esposa e de filhos, como família de comunidade, como família para o grau, como família do César, possamos caminhar juntos, pois a família que nos ajuda, permanece comigo. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família, a nossa fé. Com intercessão, a palavra da Sagrada Família, a nossa família e a nossa fé. Amém. Obrigado. Jesus, Maria e Jesus, Maria e José, acertei a paz de Deus. Jesus, Maria e José, acertei a paz de Deus. Amém. 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 na busca do trabalho, Jesus, Maria, José, que recebe por nós. Ajudai a oferecer a aliança que nos ofender, Jesus, Maria, José, que recebe por nós. Abençoai as nossas famílias para que permaneçam unidas e com amor, Jesus, Maria, José, que recebe por nós. Abençoai as nossas famílias para que permaneçam unidas e com amor. Jesus, que recebe por nós viva o nosso pílculo e com amor. Jesus, que recebe por nós. Abençoai as nossas famílias para que permaneçam unidas. Amém. 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 Amém.